Manda a cara, vamos pular a na seca É um sinal da chuva, chega no sertão Toda menina que enxergou a taboneca É sinal que o amor já chegou no coração Ela é cumprida, não quer mais sapato, pacho Vestido, visitado, não quer mais usar de banho Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o produto A vida do empada não conta, não estuda, não dorme, não quer Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o produto, a vida do empada Ela não pode, não dorme, não combina a disputa Não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda caro, quando o furo mora na seca É o cinto, a chuva chega no sertão Toda menina que joga da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo O vestido bem citado, não quer mais usar demais Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, limpe, globo e sobrina Que o mal é da idade que tem a tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Mas só pensa em namorar Só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Aplausos